E aí, tá precisando de comprar um suporte para ajudar a gravar os seus vídeos? Pra te ajudar a conseguir os melhores ângulos para o seu vídeo com a sua câmera de ação? Mas a crise tá te atrapalhando a comprar um equipamento profissional? Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e nesse vídeo você vai descobrir como fazer um suporte que vai te ajudar a captar os melhores momentos com a sua câmera de ação e que vai literalmente se modelar a sua necessidade. E detalhe, você vai gastar menos de R$ 20,00. É logo depois da vinheta, vai! Você vai precisar de 1 metro de conduíte de meia polegada. Esses tubos são usados para proteger os fios nas instalações elétricas das casas. Também vai precisar de 1 metro de corda de seda de 12 milímetros. E 1 metro de fio de cobre rígido de 4 milímetros. Você também pode usar outro tipo de arame. O importante é que ele tenha 4 milímetros ou mais. Também vai precisar de um parafuso de 1 quarto de polegada com uma porca e uma porca borboleta. Todos esses materiais você encontra em qualquer loja de materiais de construção. O resto dos materiais você vai ver ao longo deste vídeo. E a lista completa vai ficar aqui embaixo na descrição. O primeiro passo vai ser colocar o fio rígido dentro da corda de seda. Tá vendo essa corda mais fina que fica dentro da corda de seda? Eu vou prender o fio nela usando um pouco de fita adesiva. E isso vai facilitar muito na hora de colocar o fio rígido dentro da corda de seda. E depois de prender o fio nessa corda mais fina, é só você puxar que ele vai passar por dentro da corda com muito mais facilidade. O próximo passo será colocar a corda de seda com o fio dentro do conduíte. Essa talvez seja a parte mais complicada do projeto. Mas com um pouquinho de paciência você vai conseguir fazer isso. Pra facilitar o trabalho, passe um pouco de fita adesiva em uma das pontas da corda de seda. E isso vai ajudar a corda a entrar com muito mais facilidade dentro do conduíte. O próximo passo vai ser desencapar uma das pontas do fio e prender nele o parafuso de 1 quarto de polegada. É só você modelar a ponta do fio em forma de um pequeno gancho e prendê-lo usando a porca. E não esqueça de apertar bem para que o parafuso não saia mais. E pra garantir que o parafuso fique preso a corda de seda, eu vou usar uma abraçadeira de nylon. Pra deixar ele com a cara mais profissional e também pra esconder essa corda que ficou meio pra fora, eu vou usar um conduíte de 3 quartos. Esse conduíte é um pouquinho maior do que o conduíte de meia polegada. E como você pode perceber, eles se encaixam perfeitamente um no outro. Mas se você não tiver, não se preocupe. É só uma questão de deixar o equipamento mais bonito e com a cara melhor. Pois é, minha casa tá passando por algumas obras e conduíte é o que mais tem por aqui. E se você ouviu um latido é porque tem um cachorro que resolveu latir agora, na hora que eu estou grafando. Fazer o quê? E um pouco de cola quente vai mantê-lo bem firme. E na outra ponta do suporte eu vou prender essa tampinha de caneta. Se você não tiver, não vai fazer falta nenhuma. É só pra esconder o fio e pra ele ficar mais bonitinho. Usei mais um pedaço de conduíte de 3 quartos pra deixar com um acabamento melhor. Caso você não tenha essa tampinha, você pode usar qualquer coisa, como por exemplo um pedacinho de cabo de vassoura. Como eu já falei, é só pra deixar ele com a cara mais bonita e também pra não ficar fio solto nem nada disso. O último passo será colocar a porca borboleta. Ela vai ajudar a câmera a ficar bem firme. E está pronto o nosso suporte multifuncional. E como você pode perceber, ele pode ser modelado conforme a sua necessidade. Dá pra você colocar em vários lugares e assim conseguir os melhores ângulos de visão para o seu vídeo. Você deve estar se perguntando, mas tem necessidade de usar o conduíte? Mas se eu usar a corda direto ou o efeito não vai ser o mesmo, a corda sozinha não conseguiria fixar melhor nos lugares. Aí você me diz, mas Leandro, eu não tenho uma câmera de ação? Eu não tenho uma GoPro? Como é que eu faço? Bom, pra você que quer usar como telefone celular, eu tenho que te passar algumas dicas. A primeira delas é que pra prender o celular no suporte, você vai precisar de usar um prendedor de papel como esse daqui. Eu já mostrei como fazer no vídeo do pau de selfie caseiro. Se você ainda não viu, o link está aqui na descrição. É apenas um prendedor de papel onde eu amassei essa ponta e colei um pedacinho de EVA pra proteger a tela do telefone. Como você pode perceber, o telefone ficou pesado pro suporte. Isso aconteceu porque eu usei um fio muito fino. Se você quiser usar com telefone celular ou com uma câmera mais pesada, o ideal é você substituir o fio de cobre de 4mm por um fio de 6 a 8mm. E a segunda opção é usar esse suporte aqui que vem junto com o pau de selfie profissional. E aliás, ele é até bem melhor e dá uma estabilidade maior pro aparelho. Esse pau de selfie, por exemplo, foi até baratinho, custou aí uns 15 reais mais ou menos. E aqui do lado vão ficar mais dois suportes pra você que gosta de filmar os seus momentos de ação. O primeiro deles, que tá logo aqui em cima, como fazer um suporte pra prender a sua câmera na cabeça. E o segundo, que tá logo aqui embaixo, é como fazer um tripé usando barbeadores. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não deixe aí de deixar o seu gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!